Estamos aqui no Sumaré Arena cobrindo o primeiro dia de evento com o show do Jorge Matheus e o Notícias de Hortolândia está aqui para acompanhar isso aí. Vamos lá! O Notícias de Hortolândia apresenta E é isso mesmo, galera! Estamos aqui no Sumaré Arena cobrindo o primeiro dia de evento aqui com o show do Jorge Matheus e ela está aqui comigo, a Bruna! Bruna, e esse rodeio aqui onde vai ser? Bababa ou não vai ser? Vamos causar, Brasil! É notícias de Hortolândia! Gente, olha ela aqui no rodeio! Boa noite! Como você está, Vi? Estou bem! Está bem louca, né? Estou bem louca! Bem chapada, né? E a senhora está animada para o show do Lua Santana? Estou animada! Manda um beijo pro Lua Santana! Beijo, Lua! Agora vai lá que ele está te esperando no camarim! Licença! E a animação aqui no Sumaré Arena não para! E olha aqui quem está aqui, a comitiva Caipira! Bom, a comitiva Caipira lá de Hortolândia, ali no bairro Pinheiros! A molecada tudo junto aí! Hoje vai chegar no rodeio para somar aí! Está animado? Bom cara, vou falar para vocês! Estou animado demais! Estou indo para cima! A gente tem a curtição! Estou fã do Lua Santana! Rapaz, eu não queria falar não, mas eu sou fã do cara mesmo! Você é fã dele? Ou do Lua Santana? Carteirinha! Carteirinha! E sem dúvida as músicas! Hoje a gente vai agotar! Ele veio aí porque os caras são fãs do cara! Porque os dias da hora não é hoje, né? Os dias da hora! As meninas falam que a gente parece! Queria mandar um beijo para quem? Vou querer mandar um beijo para a Tef! Que gosta do Lua Santana! É fã também! A gente gosta! Queria mandar um beijo para a Dana em Rocha! Mandar um beijo para quem mais? Para a molecada do Naguela! Molecada do Naguela também! É o grupo que a gente tem no WhatsApp aí! Está bombando também! E o Pepecos aí! E a notícia do Hortolândia que está chegando no rodeio! Beijo para elas aí! Vamos lá, Jean! Olá, tudo bem? Tudo! Boa noite! Boa noite! Como você se chama, gata? Dagmar! E essa comitiva aqui? Veio sozinha ou tem mais gente? Uma galerinha aí com a gente! E cadê essa turma? Está ali! Vamos lá, Jean! Olha a turma ali! Vem Canela! Vem Canela! Vai! Vem! 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 A turma ali! Vem! A turma ali! A turma alés! A turma! Vem! Vem! Gente, encontramos um boy aqui na festa, meninos. Vocês vieram por casa do Luan Santana? Ou por causa das meninas que vieram ver o Luan Santana? Por causa das meninas? As meninas, com certeza, né? Mas não tem que saber nenhuma música pra cantar no ouvido? Não. A gente dá aquele Miguel, né, sempre. E dançar sabe? A gente é isso. A gente tem que ensinar esses, eles falaram. Vou ensinar os meninos a dançar, gente. Espera aí um pouquinho. Olha ela! Olha ela! E essa galera aqui tá com nada? Opa! Tem que dar, né? Tem que dar, né? Tem que dar, né? Pronto! Vai, Safadão! Vai, Safadão! Vai, Tapanão! Vai, Tapanão! Vai, Tapanão!